Fala aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, acabamos de receber o capacete Shark ES na cor branca sólida Capacete aí no modelo 180 Vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada Ele é aberto e fica assim, dessa forma, modelo aberto, muito bem acabada Olha o acabamento dele e traseiro como fica Giseira 2mm anti-risco Giseira fumê solar Outras raios UV, com acionamento na parte superior do capacete Onde diminuiu o barulho de ruídos, né? O capacete, independente dela fechada ou aberta Lembrando que esse capacete tem uma aerodinâmica menor Se você costuma usar um 58, pode comprar o tamanho 59, 60 A gente veste muito bem Além dessas cores, temos o preto sólido, fosco e brilho E os outros grafismos também Eu vou deixar o link disponível na descrição desse vídeo Quem quiser ver pessoalmente, estamos na rua Pamplona, número 932A, no Jardim Paulista E nosso WhatsApp de Televendas é 11998067042 Pode falar com o Davidson ou o Fabiano Olha que top ele fechado, o zelo aberto Lembrando que é um capacete feito em fibra de bambu Então a gente deixa o capacete, por mais que seja esquemoteável Um capacete leve e confortável Com a forração completa E totalmente removível Acabamento tudo em couro Difícil e micrométrico Engate rápido Aguardo todos vocês Pode me chamar no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas Valeu? Obrigado